Arrastei a patricinha e fui, fui pro baile de quebra Ninguém entendia nada, eu maluqueiro guardão, sei lá E eu me beco no beco que ela fez comigo Chazinho no beco que ela gosta do perigo Chazinho no beco que ela gosta do perigo Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Ai, 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 ai Me beco no beco que ela gosta do perigo Chazinho no beco que ela gosta do perigo Ag na mula 40 rumo Trudeio, você quase Tudo meuuras Tudo meuacas Tudo meu pelo Tudo meu Não estou admitindo Tudo meu Tudo meu Tudo meu Tudo meu Dentro do meu carro, dentro do meu carro, no escondidinho, dentro do meu carro, caralho Obrigado.